A gente vai falar sobre um assunto que tem levado aí muitas pessoas, segundo até informações suas mesmo, próprias, né, aos consultórios médicos, que é essa tal obsessão por filmes pornô, né, aqueles filmes, mais especificamente, né, não só os filmes pornô, mas essa confusão que as pessoas têm feito entre o que é real e o que é mito, né, e o que é verdade, o que não é verdade, o que é uma ilusão desse universo que, sei lá, em 90% das vezes é mesmo exagerado do mundo da pornografia, né, antes da gente falar sobre esses mitos, a gente até elencou aqui, separamos alguns, olha, queria que você dissesse pra gente quais são os sinais, né, de que a pessoa pode perceber em si mesma de que tá atendendo muito a esse tipo de, digamos, diversão. Entretenimento. Entretenimento, é. Quando que a pessoa percebe que ela passou do limite? Quando começa a atrapalhar a vida dela, de modo geral, né, então quando ela acaba evitando a relação real pra ficar assistindo filme pornô ou evitando sair ou trabalhar no meio do trabalho, tá assistindo, então quando começa a atrapalhar a vida dela em qualquer âmbito, é um sinal amarelo ali de, opa, isso aqui tá começando a me controlar e não eu controlar a situação, né. Então acho que esse é o principal alerta aí. Vamos aos... Às perguntas? Vamos lá, então. Quer começar, hein? Ô, Paulinha, vamos lá. Vamos lá, não é que serve, vamos, tudo. Paulinha, seguinte, vazou lá o nude do Zulu, né? Depois que vazou o nude do Zulu, a vida não ficou fácil pros homens. Não ficou, assim, vários amigos já comentando, assim, que tão mal, tão deprimidos aí. Tamanho, Paulinha, na vida real, é tipo encanador, porteiro de filme pornô ou tá mais pra bem menos da metade do Zulu. O que que é o negócio? Isso é um dos mitos que atrapalha bastante a vida real. Qual é o tamanho médio aqui no Brasil? Olha, é claro que a gente fala um tamanho médio, né? Esse tamanho é meio complicado porque a gente começa a querer ficar na norma, mas uma média que a gente diria que é uma média dentro do normal seria em torno de 11 a 17 centímetros em ereção, né? Mas, na verdade, a partir do momento em que não tá atrapalhando a penetração ou nesse sentido, assim, a gente considera normal, né? O mais importante, a gente já sabe que o tamanho não é exatamente a coisa mais importante na relação sexual, né? Então, o saber fazer, o saber entreter a relação de modo completo é o que vai acontecer. Agora, nos filmes pornôs, a escolha do ator, ela já vai por este ponto, né? Você não escolhe tanto pela atuação, é grande, entra. Porque o quadro é outro, né? É, tem as medidas dentro do currículo ali da pessoa, né? Então, essa é a medida, né? Quando vai, não é o tamanho normal. Então, no filme do pornô, a gente não tá vendo o tamanho da média. É só crânio o que tem ali. Então, e aí os homens começam a achar que deles é pequeno, que não sei o quê. A não ser, além das técnicas, né? De raspar tudo pra ficar parecendo maior. Eu ia perguntar, porque as mulheres em pornô, muitas tiram tudo, né? Sim, e muitos homens também. Depende do pornô. É, e muitos homens também. Então, tira tudo, então dá a impressão de que o pênis é maior. Todas as filmagens filmam em ângulos que dá a sensação que é maior. Então, tudo isso que as pessoas não sabem. E aí vão procurar vários consultórios, principalmente urológicos, buscando. Eu preciso crescer? É pequeno? Como é que eu faço? E não tem como, né? Bora mudar de tema? Eu vou levantar um tema sonoro. Tem como é sonoro, vai. E as gemidas, hein, Paulinha? É verdade, porque as atrizes de pornô... Tem que gritar, quer dizer que isso tá sendo gostoso ou não. Às vezes na vida real, sei lá, a pessoa é meio inibida. Exato. Não quer gemer ou não sei. Qual é a medida aí da realidade e da ficção das gemidas? Isso é legal. Várias vezes no consultório eu já tive vários pacientes que falam, Ah, porque a minha esposa não geme. Eu não sei como que eu dou prazer pra ela ou não sei o quê. E, na verdade, gemida não quer dizer prazer. Gemida você pode fingir. Tem muita mulher que tá tendo muito prazer, mas não geme. Cada um tem o seu estilo. Então gemida não é sinal de prazer, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Na verdade, você tem que reparar no corpo da mulher e no quanto ela tá entregue pra ver prazer. E não na altitude da gemida dela, né? Tem uma piada que se conta nos Estados Unidos que mulher ateia não tem orgasmo porque não pode falar goto, 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 goto. Mas é uma coisa que os sons também são estimulantes, né? Sim. Se você estiver confortável e for natural, que assim seja. Exatamente. Agora, tudo bem. Você disse que não gemer também não significa que a transa não tá boa. Então cada um... Isso também tá diretamente ligado ao conhecimento. A intimidade e ao conhecimento que você tem do parceiro ali. E, na verdade, até uma estimulação que a gente aprende lá na puberdade é de que mulher geme e homem não. Porque nos filmes pornosos o homem não tá gemendo, então ele não tá tendo prazer. Sim. Então a gente não faz essa reflexão no final das contas, né? Então é culturalmente aprendido que a mulher tem que gemer e o homem tem que ficar quietinho. Será que a mulher também não gostaria de ouvir o seu homem gemendo pra ela, por exemplo? Sim. Vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte... Vai, vai. Marília! Eu, quando assisto filme pornô, eu canso só de assistir. Porque é muito tempo. Só atlético. Aquela coisa louca e não cansa e meia hora, uma hora... Qual que é a média de tempo de transa do Brasileiro? É aquilo mesmo? Legal. Isso é legal porque realmente as pessoas falam, nossa, mas eu não aguento. Aí começam a querer tomar Viagra pra achar que assim vai funcionar ou vai ficar mais tempo, que também é mito. A gente não tem muito tempo. Todas as pesquisas que tentam achar tempo, elas mesmas dizem, não vamos confiar no tempo, porque a partir de quando a gente conta? A partir da penetração? Quando termina? Quando é na ejaculação? É no momento que começa a beijar? Quando que é esse tempo? É muito difícil, né? Mas uma pesquisa que foi feita lá na Europa com alguns casais que trouxe o tempo entre a penetração e o fim dela, trouxe uma média aí que variava ali de 30 segundos até 30 minutos. Então, assim, é muito difícil essa variação. Até porque depende da idade da pessoa, depende do condicionamento físico, depende de preliminares, depende de um monte de fatores. Então, o tempo satisfatório é o tempo do casal, né? Melhor do que a gente dar um tempo em número. Doutora, em 2003, o Paulo Coelho fez aquele livro 11 minutos, porque segundo ele, o que dura são 11 minutos, né? Então, depende, né? Essa visão mítica. A Carmita até trouxe de uma outra pesquisa que ela falou que a mediana lá da pesquisa dela, que dava esse desde 30 segundos até 44 minutos, a mediana seria em torno de 5 minutos, mas que a gente não pode considerar, porque tem casal que está satisfeito com 4, tem casal que só vai estar satisfeito com 30, o importante é o casal estar satisfeito. Até porque tem muita mulher que até diz que quando a relação dura muito tempo, ela começa a não ter mais tanta lubrificação, começa a incomodar, já começa... Pode desgastar a relação, né? Começa a desgastar várias coisas ali. Então, depende do casal, realmente, né? Doutora, aqui... Vai, 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 vai lá. Doutora, obrigado, Ed. Aqueles orgasmos armagedônicos que parecem Niagara Falls, uma cascata, polaroidmente aquosos, existe aquilo? É, cada dia tipo. É, esse é uma outra coisa, né? E vários homens no consultório falam, ah, porque eu não consigo fazer ela jorrar, eu não consigo fazer... Primeiro que não é ele que tem que conseguir, né? É. Mas assim, a maioria das mulheres não faz isso, tá? Então, também é uma escolha das atrizes do filme pornoas que conseguem fazer isso. Então, não se espera que as mulheres vão fazer isso na vida real. Pode ser que, eventualmente, uma ou outra faça, mas é muito raro. Aí, a gente nem chamaria de ejaculação feminina, né? Existem todas discussões aí. Mas, a princípio, seria uma super lubrificação que fica em todo o canal vaginal e, na hora do orgasmo, ela é expelida nessa forma de jato. Mas, não esperem isso da vida real, das mulheres reais, porque é raríssimo isso acontecer. E o fato de acontecer também não significa mais prazer ou menos prazer. O Paulo, em relação... Desculpa, Edgar. Em relação ao homem também, né? Você vê, no momento em que eles ejaculam, são litros, né? Exato. Quando eu vejo, às vezes penso o seguinte, pô, tô me alimentando mal, né? Uma coisa que tá acontecendo. Mas, depois, ele deve ficar até fraco, né? Porque o negócio... Os desmaiam. O Vini tem uma dúvida aqui, ele queria esclarecer uma questão pessoal. Porra, o... Sacadagem, velho. Não, o sexo anal, né? Porque, nos filmes, tudo entra muito fácil, né? É, parece que é mó tranquilo, tipo... Moleza, né? Aqueles movimentos todos. E existem as terminações nervosas, né? Como que acontece isso? Legal, boa pergunta. Isso daí acontece tanto na relação anal, quanto na vaginal, né? Porque parece que a coisa entra facilmente. Eu tive uma paciente agora no consultório, que uma... No meio da sessão... Da sessão. Ela tava dizendo que... Que ela tem que sempre ajudar o marido a colocar o pênis dentro da vagina. Então, ela achava que ele não conseguia fazer direito. E que eles estavam fazendo errado. Quando, na verdade, isso é um mito enorme dos filmes pornôs, né? Porque o que acontece no filme pornô é que a mulher fica antes... A atriz, antes de ir pra cena, ela fica com dilatadores. Tanto na vagina, quanto no ânus. Pra ficar com o ânus mais alargado. Ela fica com dilatadores. É um truque. É um trucagem. Não, tô chocada com isso. É um trucagem. Ela fica lá com o dilatador um tempinho lá, pra ficar mais laciada ali na hora. Claro que depois vai voltar. É bom saber que as pessoas ficam na dúvida também, se depois volta, né? Fica lá com o dilatador, já põe-se um monte de lubrificante. E aí, na hora, o negócio flui, que é uma beleza. Não é isso que acontece na vida real. Na vida real, você tem que ter a lubrificação, tem que colocar o lubrificante, tem que ajudar o pênis a entrar. Depende do tamanho, às vezes, do casal, inclusive, né? Se a mulher é muito pequenininha, o homem é grande, ou vice-versa, ou qualquer coisa, isso também vai atrapalhar, né? Então, precisa abrir. Então, tem todo um preparo que eles já fazem lá, e a gente acha que não. O negócio flui. Não flui, gente. Relação sexual, a gente tem que ajudar, precisa incentivar, precisa usar lubrificante. Precisa o casal ir entrando em sintonia nesse sentido, né? Ó, um ouvinte mandou um esclarecimento aqui, que é a ejaculação em... Em jorros. Em jorro, se chama squirting, que é esguichar, e no katakana, no japonês, que mistura com o inglês, se chama chufuki. Tem um trocadinho, né, chufuki. Obrigado, viu, pela colaboração cultural. E outra coisa também que é importante, vamos lembrar também que muitos dos atores, se não a grande maioria, se não todos, tomam os remedinhos antes, também pra ficar com a ereção durante mais tempo. Porque eles param a gravação e recomeçam não sei o que, não sei o que, o homem não fica com a ereção o tempo todo. Então, eles tomam o remédio antes. Então, essa é uma outra questão que as pessoas falam, nossa, mas a ereção deles é enorme, o negócio fica duro, o meu não fica assim tão duro. Então, eles também tomam o remédio antes, é pausado, recomeça, não é uma relação que acontece do momento que você tá vendo até o final, sequenciado, como é o que a gente busca fazer na relação real. Então, vale essa dica também. Eu tive outro paciente que ele achava que se ele não desse quatro vezes com a mulher, a mulher ia ficar decepcionada. Então, ele ficava extremamente frustrado, aí tinha problema de ereção, porque ficava super preocupado. Não, quatro vezes não é o que as pessoas esperam. Eles esperam, pelo menos, uma coisa legal, uma coisa bem feita e que ambos se preocupam com o prazer do outro, né? Bom, resumindo, não deve cair no mundo fantasioso, né? As pessoas não devem se basear por esse mundo fantasioso da pornografia, dos filmes pornográficos. Inclusive, os corpos maravilhosos e sarados, os peitos enormes, também não é o que a gente encontra na vida real, né? Pra saber mais, Paulinha? Pra saber mais, entre no blog www.sexplicando.com Ótima sexta-feira pra você. Ótima sexta-feira pra todos. Ótima sexta-feira pra todos.